Outra coisa, eu não fico lavando ele de peradeira, não fico usando aquela água cera, fazendo aquela lambança, trabalho só com ela seco e vou tirando o excesso e derriscando. É desse jeito aí que a gente vai trabalhando. Começar a derriscar aqui para ver se vai dar certo. Começar a derriscar aqui. E aí, tem lugar lá que está muito molhado, ainda não tem como riscar, então vou ter que esperar para dar mais uma puxada. E é assim, a textura é desse jeito, conforme você vai ir riscando, você vai vendo. Como você vai ver que está muito molhado? Porque ela não começa a riscar, ela vai ficando toda embolada assim, e aí não dá o efeito, não dá o desenho. Aquele cantinho lá, até que deu. Agora, para cá ainda já está bem mais molhada. Embaixo aqui, nem se fala, né? Por causa que o Danilo acabou de aplicar. Então, aí você vai esparramando. E é por isso que eu falo, que o bom é de dois, por causa disso. Então, aí você tem esse tempo, você tem... Por exemplo, se de repente você começar a puxar muito, eu já estou vindo. Agora, se você está sozinho, depender da parede, se ela for muito grande, você não vai conseguir esticar muito. Aí você vai ter que ficar esperando, parando. Hora de dois, não. Não pode ir fazendo e depois você vem para trás e vem fazendo. Olha aí o resultado final. Vou pegar a câmera bem mais próxima. Olha aí. Secando ainda. Roda o pézinho feito. Isso aí, galera. Pronto. O grafiado. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê-me o like. E olha, vai sair mais vídeos sobre como fazer um cantinho daquele. Aquele cantinho ali. Vai sair um outro vídeo aí, como fazer um cantinho daquele. Como alinhar o grafiado retinho. Fica de olho aí nos próximos vídeos aí. Que vai sair muitas dicas pequenininhas aí. Mas que no final ajuda muito a você fazer o seu grafiado perfeito. Fala, galera. Um forte abraço. Deus abençoe. E até a próxima vez. Fui! Tchau. 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 Tchau.